Boa tarde Olha aí galera do Youtube Aqui É um terreno que foi doado aqui O irmão Doou e emprestou para nós Fazer o plantio Esse ano aí Me dediquei a plantar um milhinho Vocês estão vendo aí o nosso amigo Alex Lima aí Na luta É feito o vídeo anterior É Hoje eu estou aqui na limpa Está passando uma enxada aqui na terra Limpando Esse matinho Dali para cima Dá quase 100 cubos de terra Dá para plantar milho Aqui no verão é bom para quê? Tem essa divisa do pé de imbaúba Aqui é mais abacaxi No período de verão A área aqui é melhor para abacaxi Apesar que quem planta abacaxi Sabe que é uma lavoura um pouco Durativa né Para nascer Ela nasce Quando ela vem Dá a primeira safra Ao intermédio de dois anos Um ano e pouco para dois anos Mas Também a partir do momento Que ela dá a primeira safra A primeira safra Sair em nome de Jesus E o demais Com um ano Ou até menos de que isso aí O cara está tendo duas colhentas Às vezes por ano Eu queria que você falasse para a turma O que você se deparou aqui ontem Ontem eu me deparei Com uma cobra aqui Mesmo aqui nessa Nessa sessão aqui na frente Aqui Mas Eu não matei ela não Tive mais medo dela Eu estava descalço na hora Eu sei que é um pouco errado Por conta né Nós trabalhando no mato desse Não pode estar descalço Porque No mínimo né Tem que estar com uma botinha no pé Uma calça Né E O jeito que eu trabalho Eu estava com uma botinha no estante Mas ela estava me incomodando Aí agora eu estou assim ó Olha aí O pezinho aí Descalço Tem algum caos assim de roçado Que aconteceu já Alguma coisa assim Já já Teve Conta aí Conta para nós Ali Pronto Deixa eu virar Deixa eu virar aqui Para ele contar para vocês Para nós Encostado aqui é o colégio do município Aqui da área daqui de nós Meu pai estava plantando em uma vagem Ali próximo da casa De um montãozinho Ferreiro Diante a isso aí Houve um acidente Que ele Levou uma picada daquela cobra Chamada salamanta Ficina de cachorro Eita rapaz Foi Mas a Deus querer Como ela é uma cobra Que é pouco peçonhenta Aí não chegou a dar Danos grandes não Foi socorrido Tomou soro Mas Só para prevenir Mas graças a Deus Era uma cobra De pouca peçonhenta Não era tão peçonhenta Mas tem cobra aqui Na nossa região Que são peçonhenta Tipo a jararaca Outra Aquela casca de burro A coral São cobra que são Bastante peçonhenta Então o mato E tem mais uma aí Que também você não falou É cascavel né É cascavel Não deixa de falar É uma das mais vilãs É uma das mais vilãs Da nossa área Aqui do nosso setor Porque se a pessoa De pôr canela Ela não sai Fica lá quietinha Ela fica quietinha Esperando para dar o bote No mínimo Se ela lhe alertar Através do chucaio Que ela tem na cauda Bem Se ela não alertar A probabilidade De você levar um acidente Está se igualando A quase 100% Também é riscado Também ter Escorpião Escorpião Também maribona Maribona 50 anos de idade Ele já está achando Um pouco ruim Ele deixou para eu Ficar plantando Aí o que Deus quer A Deus querer Eu que colher aqui Eu levo um pouquinho Para ele Ele vem buscar E assim vai É uma parceria Uma parceria Ele lavou minhas mãos Você deu aí O terreno para estar Plantando né É jamais Eu vou fazer questão Com o cabareiro Mas tem outra pessoa Que não seja dono daqui Mesmo querendo né É possível Até vou falar primeiro Às vezes né Que é melhor né É verdade E aqui a gente está Perto da mata aqui A gente está beirando Aqui a mata aqui Muito lindo mesmo Só ali Chega a estar O coqueirão aí Tinino Muito lindo Do mundo abaixo Muito bonito mesmo E aqui a gente Estamos aqui Nosso amigo donal Vamos estar limpando O restinho desse mata aqui Vamos ver o que a gente Consegue limpar Acho que a gente consegue Eu vou ficar aqui Até limpar esse mata aqui E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Com mais vídeo aí Do canal Criações Alegreção Oficial Rumo ao mil inscritos No canal aí Quero agradecer a cada um Que está se inscrevendo no canal Já está chegando Um patamar muito próximo né Agora Tem uma pessoa aí Agora que eu me esqueci Quem foi rapaz Esqueci quem foi Mandou fazer uma pergunta Toda de multiplicação Eu vou fazer Eu me esqueci o nome Dessa pessoa Mas vai saber aqui A raiz parada de 7 Doi Doi Está respondido aí É doi Então pronto É isso aí Foi mais vídeo Que nós vamos lá Aqui o rei da multiplicação Estamos aqui Nessa parceria aqui Vou ajudar ele a limpar Esse matinho aqui Agora aqui Limpar essa quadra aqui Já limpou um bocado aqui já Vem na luta aí Já plantou um bocado lá embaixo também Feito servir no vídeo anterior E é isso aí Encerra o vídeo aí Não Eu vou encerrar Pode encerrar Encerra agora Você encerrou o outro Encerre esse Se Deus é por nós Quem será contra nós Fiquem todos com Deus Em nome de Jesus E até o próximo vídeo Assista dois em tanto É isso aí Obrigado aí Pela participação E aí Aí vai Viquíni Para...